Bem-vindos de volta à minha cozinha amarela. Fiz essa receita aqui outro dia aqui em casa, postei no Instagram, a galera pediu a receita. Então tá aí pra vocês, suflê de brócolis. Na verdade eu fiz de couve-flor, mas eu não achei couve-flor hoje, mas é a mesma receita. Bora! Todos os ingredientes estão na descrição, depois você vai lá, dá um print, só presta atenção como é que faz. Como todo suflê, a gente vai começar fazendo um molhinho branco, um molho bechamel simples. Vou te dar uma dica pra você nunca errar o seu molho branco. Sempre pese a mesma quantidade de manteiga pra quantidade de trigo. E o leite você vai adicionando conforme a consistência que você quer. O molho tem que ferver, borbulhar, mexendo ali no fogo médio. No mínimo, 5 minutos pro trigo perder aquela... pro trigo cozinhar. A panela já começou a esquentar, vamos colocar aqui a manteiga pra derreter. Assim que a manteiga derreter, a gente vai entrar com o trigo. Se você tiver um fuê, esse batedorzinho de arame vai ajudar muito a sua vida, mas com uma colher de pau dá certo também. Virou essa massinha, a gente já vai adicionar o leite. Quando você coloca sempre essa quantidade que eu falei, a mesma de manteiga, pro trigo, nunca vai empelotar. Nunca não. Se acontecer de empelotar, eu sempre falo, toda vez que eu faço um molho branco aqui no canal, eu explico. Não se preocupe. Joga depois no liquidificador, pega um mixer que você vai alisar, afinar esse molho e vai dar tudo certo, tá? Você não vai perder ingredientes, nem perder tempo. Já vou jogar um pouquinho de noz moscada, uma pitadinha de sal e uma pimentinha do reino. O molho branco tá pronto. Dá uma olhada aqui de pertinho pra ver a consistência que ele tem que ficar. Vou passar aqui o molho branco pra essa tigela. E aqui eu tenho separado três claras das três gemas, tá? As três gemas a gente vai misturar nesse molho branco e você já vai mexendo rápido pra incorporar aqui. Saiu o fogão, agora a gente tem que bater essa clarinébio. Você pode bater com as mãos, usando um fuê ou usando um garfo, né? Eu vou aqui usar a tecnologia a meu favor, porque, né? Vamos lá. Ah, vou botar uma pitadinha de sal que ajuda pra formar essa clarinébio mais fácil. Clarinébio pronta. Aqui, ó. Então a gente vai pegar uma pequena porção disso aqui, um quarto, vamos botar assim. A gente vai misturar aqui dentro. E agora eu tenho o brócolis. Esse brócolis aqui, na verdade, você precisa cozinhar ele, mas muito pouco. Só que aqui, quando eu comecei a gravar, eu cozinhei ele, inclusive, no vapor por cinco minutos só. Ele tinha ficado bem verdinho, mas eu comecei a gravar, esqueci ele dentro da panela da vaporeira e ele continuou cozinhando. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Você aí cozinha menos porque ele ainda vai ficar pelo menos 15 minutos no forno, tá? Aqui tem uma cabeça de brócolis, daquele que eu chamo de japonês. Tem gente que chama de brócolis ninja. Bem grande, hein? O molho branco, quando você desligou o fogo, você já acertou seu sal, tá? E aqui você já tem que estar com o seu forno pré-aquecido, tá? 200 graus. Pré-aquece ele aí uns 15 minutos antes. Agora a gente tem que pegar isso aqui, o resto dessa clara e neve, a gente vai incorporar essa massa agora bem delicadamente. Eu vou fazer assim como se fossem porções individuais. Para o suflê crescer, você precisa de duas coisas. Mas na verdade aqui eu não vou te falar que eu sou um especialista em suflê, não sou francês, não faço isso sempre. Mas assim, você precisa de potinhos, que a gente chama de ramecã, com as paredes retas, porque ele precisa subir. A gente precisa que esses potinhos estejam untados com manteiga e enfarinhados. Se você não fizer isso, a massa, quando começar a assar e a parede do pote esquentar, vai grudar. Isso vai barrar o seu suflê de subir. Então quando você passa bastante manteiga e passa farinha, você, como se você lubrificasse aquela borda para o suflê subir livre o tanto que ele quiser. Suflê é um prato que você faz e assim que ele estiver pronto, você come. Então o suflê sempre dá uma abaixadinha depois, tá? Às vezes abaixa muito, às vezes abaixa pouco, o importante é que fica sempre delicioso. A gente tenta seguir algumas regras para que dê 100% certo. Mas nem sempre vai, e depende muito do forno também. Agora com bastante calma, a gente vai colocar esse creme aqui dentro, não enche até a boca porque ele vai crescer. Deixa aqui um dedo para baixo mais ou menos, tá? Vamos encher todos. Seis porçõezinhas lindas, agora é forno. Quando voltar eu te digo quanto tempo levou aqui no meu forno. Pessoal, vocês viram aí como é que eles saíram do forno, né? Eles saem bem altinhos, bem bonitinhos. Mas aqui a gente teve uma longa sessão de fotos até a gente finalizar esse vídeo aqui. Fotos para o Instagram, fotos para a gente fazer thumb, né? Fazer vídeo aqui. Então eles baixaram um pouquinho, mas ó, bora ver aqui como é que isso tá, que isso deve estar muito delícia. Ó, não pode abrir o forno no meio, tá? Aqui eu acho que, não sei se eu falei, foram 30 minutos no meu forno. Tem que pré-aquecer bem, tá? Pré-aquece o forno no máximo. Depois que você colocar dentro, aí você abaixa só um pouquinho e deixa lá. Bora ver. Hum, é um algodão doce, assim, muito... Nossa, muito bom. Gente, para quem queria a receita, tá aí. Ficou delícia. Só fazer, só fazer e ser feliz, tá bom? Ó, beijo. Vai lá no nosso Instagram também, tem coisa boa, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.